Mas nas raras ocasiões em que as ariranhas não limpam seus pratos, a outra boca faminta no rio, pronta e disposta a acabar o trabalho. Sozinha, é apenas um peixe qualquer. Mal aparece no radar da vida. Mas quando se junta com alguns amigos, se torna uma grande e faminta massa, e nada na água está seguro. A piranha. O terror subaquático da bacia do Amazonas. Na América do Sul, há mais de 30 espécies deste peixe assassino. Mas são as famintas piranhas vermelhas que têm a pior reputação. Pois quando essas comedoras ferozes atacam, elas o fazem com dentes mais afiados do que a de qualquer outra espécie de piranha. Durante frenesis de alimentação, cada peixe usa os dentes retalhadores entrelaçados para arrancar um naque enorme de sua presa. E elas nem mesmo mastigam. Cada pedaço de carne vai direto para suas barrigas. Quando este filhote de cabeça seca perde o equilíbrio, é o último tropeço que ele dará. Como centenas de pequenas adagas, os dentes da piranha estraçalham a ave aquática em segundos. É alimento bastante para manter um cardume de 10 a 20 peixes alimentado por um dia. Mas como a maioria dos peixes, a piranha precisa se alimentar diariamente. Más notícias para esta capivara. Ela é o maior roedor do mundo. Cujo nadar frenético atrai algumas piranhas muito famintas. Por que a capivara cruzou o rio? Não cruzou. Dúzias de piranhas enxameiras, criando um liquidificador subaquático. O rio ferve enquanto cada peixe dá uma mordida e se afasta para deixar que outros se aproximem. Leva apenas 60 segundos para que um cardume desses peixes de 1,3 kg deixem apenas os ossos da enorme capivara. Embora não haja mortes constatadas de humanos por ataques de piranhas, sabe-se que já morderam e arrancaram dedos das mãos e dos pés com ossos e tubos. Esses demônios aquáticos são tão famintos que não estão a salvo nem deles mesmos. Quando o nível das águas está baixo e o alimento é escasso, elas voltam à cadeia alimentar contra si mesmas, resultando na dieta mais perturbadora de todas. Canibalismo. A faminta piranha vermelha prova que, mais uma vez, um apetite assassino coletivo ganha de longe da fome individual.